Cumprimentar conosco aqui no estúdio Paula Sampaio, boa tarde. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Elivaldo e boa tarde à audiência da TV Cidade Verde. E cumprimento novamente, Elivaldo Barbosa. É isso, Tiago, boa tarde, Paula, você que segue a nossa companhia. Bom, vamos falar de Brasília. O presidente Lula se reuniu com o interventor da segurança no Distrito Federal, Ricardo Capelli, para decidir medidas de segurança que vão ser adotadas contra atos antidemocráticos. A repórter Essávia Barreto nos traz mais informações. Estamos aqui na sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Distrito Federal. Agora pouco, o interventor Ricardo Capelli anunciou uma série de medidas que complementam aquelas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essas medidas visam evitar que se repitam aqueles atos antidemocráticos que a gente observou no domingo aqui em Brasília, porque hoje tem uma manifestação marcada para as 18 horas, tanto na esplanada dos ministérios, quanto no Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal. Então, essas medidas, além, claro, da inteligência da Polícia Federal, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, estarem em acordo, em diálogo, buscando mapear toda essa movimentação, que é feita principalmente pelas redes sociais, pelo Telegram, que é um aplicativo de mensagens instantâneas, além disso, tem uma série de proibições. Por exemplo, na esplanada dos ministérios, quem tentar entrar, pedestres vão ser revistados, não podem estar com canivetes, fogos de artifício, bandeiras com hastes também são proibidas, instalação de barracas também é proibida. Então, há uma série de medidas de precaução para que o patrimônio público não seja depredado mais uma vez. Agora, claro, os manifestantes vão ter direito, nas suas faixas, a colocar palavras de ordem, por exemplo, contra a eleição do presidente Lula, pedindo uma intervenção militar, é isso que eles pedem nas suas manifestações. A gente vai seguir acompanhando aqui de Brasília. O interventor, Ricardo Capelli, anunciando uma série de medidas, inclusive exonerou 13 pessoas que haviam sido nomeadas pelo antigo secretário de segurança. Eram pessoas que estavam atuando no último domingo, estavam a serviço da Secretaria de Segurança, nomeadas por Anderson Torres, que era o antigo secretário, fez essa limpeza lá na secretaria e tomando outras medidas depois que o governo federal identificou a possibilidade de novos atos hoje nos diversos estados brasileiros e Brasília, mais uma vez, no foco. Então, atitudes preventivas que estão sendo adotadas para que não se repitam as cenas do último domingo.